Até as 10 horas da manhã desta quinta-feira, a Receita Federal recebeu cerca de 25 milhões e 100 mil declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo para entrega vai até as 11 horas e 59 minutos da noite desta quinta-feira e são esperadas cerca de 27 milhões e 500 mil declarações. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55 no ano passado. Quem perder o prazo só poderá enviar declarações a partir do dia 4 de maio e vai estar sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. O pagamento do primeiro lote de restituições está previsto para acontecer no dia 15 de junho. Mais informações na página da Receita Federal na internet. De Brasília, João Pedro Neto.